A gente vai visitar agora mais um paraúl, agora em Nugget Point, que é ainda na costa e a gente vai visitar agora, então vamos lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Bluff é onde tem a famosa placa que dá pra ver aqui? É pra ver ela aqui? Sim! Bluff é onde tem essa placa, porém Bluff não é o ponto mais ao sul da Nova Zelândia. Na verdade o ponto mais ao sul da Nova Zelândia fica em Slough Point, que fica em The Cat Lanes, que aí você precisa pegar uma estrada de barro e tal pra chegar lá. Infelizmente não fomos, mas estamos em Bluff, que é o ponto mais ao sul que a gente já chegou. E o slogan da cidade é que a rodovia começa aqui. Exato! E na verdade esse é o último ponto da última estrada que você consegue dirigir no sul da Nova Zelândia. É isso aí! Exato! As pessoas partecas do self Tsuta Mas ministrica no Un� Quốc Exato! 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 Exato!